O peixe é peixe. Era uma vez um peixe e um divino muito amigos. Um dia o divino apareceu com duas patinhas e o peixe estranhou muito. O caso complicou quando o girino com mais duas patinhas revelou. Sou um sapo? Discutiram muito, pois o peixe não entendia o porquê de tanta mudança. Até que o girino disse, sapo é sapo e peixe é peixe e ponto final. Um belo dia, o sapo totalmente transformado foi embora. O tempo passava, mas o peixe não conseguia esquecer seu amigo. Um certo dia, o sapo voltou e contou para seu amigo peixe as coisas extraordinárias que viu pelo mundo. Vi pássaros coloridos, vi vacas cheias de leite e vi gente. E o peixe ficava imaginando, imaginando. Até que o peixe resolveu que precisava conhecer tudo aquilo que o seu amigo chamava de gente. Socorro, não consigo respirar. Mas o seu amigo sapo que estava por ali, deu um empurrãozinho. O peixe sorriu para o seu amigo sapo e disse, Você tinha razão, peixe é peixe. Você tinha razão, peixe.